Se eu tô respirando esse ar, mais um dia vivo pra contar Minha história é que Deus me ama Se eu tô respirando esse ar, tendo a chance de recomeçar Minha história é que Deus me ama Já deu certo e Ele tá cuidando, se não deu Ele tá ensinando O que eu sei é que Deus nunca abandona Na dor ou na alegria Se Deus cuida de mim, eu não estou sozinho Na dor ou na alegria Se Deus cuida de mim, eu não estou sozinho Deus está trabalhando, Deus está cuidando Se eu tô respirando esse ar, mais um dia vivo pra contar Minha história é que Ele me ama Se eu tô respirando esse ar, tendo a chance de recomeçar Minha história é que Ele me ama Já deu certo e Ele tá cuidando Se não deu, Ele tá ensinando E o que eu sei é que Deus nunca abandona Na dor ou na alegria Se Deus cuida de mim, eu não estou sozinho Na dor ou na alegria Se Deus cuida de mim, eu não estou sozinho Deus está trabalhando, Deus está cuidando Ele cuida de mim, eu não estou sozinho Sozinha não estou Escuta Ega agora a tua cabeça Não fique triste Porque parar tão cedo assim Até disse que Deus te esqueceu Mas Ele não esquece os seus Pois Ele está contigo aí Deus já mudou o teu cativeiro Repreendeu o devorador Erga agora a tua cabeça Vem tomar posse da vitória A tua bênção já chegou Se você cair, Ele te levanta E se chorar, Ele te consola Quando oprimido, Ele te liberta Ele é Deus de ontem e de agora Prepare que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, atravessa o abismo Sai desse calabouso, seja um vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça as correntes caindo no chão Você está livre até pra voar Voa agora nas asas do vento Porque a vitória é tua É tua, é tua A vitória é tua Se você cair, Ele te levanta E se chorar, Ele te consola Quando oprimido, Ele te liberta Ele é o Deus de ontem e de agora Prepare que você é um vencedor Essa é a vitória que Deus te mandou Salte para cima, atravessa o abismo Sai desse calabouso, seja um vencedor Ele é o leão da tribo de Judá Já entrou na guerra para guerrear Ouça as correntes caindo no chão Você está livre até pra voar Voa agora nas asas do vento Porque a vitória é sua É tua, é tua A vitória é tua Deus mandou eu te dizer Pare agora de sofrer Erga a cabeça Não foi de qualquer forma que você chegou aqui Existe lágrimas que só Deus viu Orações que só Ele ouviu A delicadeza do universo Pois em você Te fez tão doce quanto mel Mas também te deu a força de um leão Pra vencer qualquer guerra Existem batalhas que parecem que vão te derrubar Mas Deus está te contemplando Mas Deus está te contemplando Continua firme Deus te peçou no coluna Não vai se abalar Pode o vento sopar Você não vai cair Não vai se dobrar Deus está te sustentando Deus está te sustentando E o milagre está chegando Você é imagem e semelhança Não existe ninguém igual a você no mundo E não haverá jamais Você é resposta de Deus A sua sensibilidade toca o coração do pai Pode chorar, pode sorrir Deus está te escutando E o novo milagre está gerando Você é imagem e semelhança Não existe ninguém igual a você no mundo E não haverá jamais Você é resposta de Deus A sua sensibilidade toca o coração do pai Pode chorar, pode sorrir Deus está te escutando E um novo milagre está gerando Você é muito mais forte que batida Você pode muito mais do que sonhou A sua vida está nas mãos de Deus O seu futuro está nas mãos de Deus Nas mãos de Deus Você é imagem e semelhança Não existe ninguém igual a você no mundo E não haverá jamais Você é imagem e semelhança Você é imagem e semelhança Deus está nas mãos de Deus Deus está te escutando E um novo milagre está gerando Chegando Oh glória a Deus Oh glória a Deus, aleluia Eu sei que essa canção vai falar com alguém que está passando por esse momento Por essa situação Glória a Deus Há momentos Há momentos na vida da gente Que é preciso se humilhar Dobrar os joelhos da lata Para ouvir o Senhor Entrar na presença do Altíssimo Em Jesus Em oração Não existe problema difícil Que Deus não tenha a solução Deus proverá Deus proverá Não cai uma gota d'água Se Deus não deixar Deus pode fazer fluir A água da roça Deus proverá Deus faz do impossível Possível Porque Ele é maior Deus proverá Deus proverá Não cai uma folha da árvore Se Deus não deixar Faz brotar Faz brotar a flor E faz Crescer o fruto Tudo isso existe Porque O nosso Deus é maior Você pode dizer aí na sua casa O nosso Deus é maior Oh glória a Deus Obrigada Jesus Tu és maior 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 Há momentos na vida da gente Que é preciso se humilhar Dobrar os joelhos calados Para ouvir o Senhor Alá Entrar na presença do Altíssimo Em jejum Em oração Não existe problema difícil Que Deus não tenha a solução E Deus proverá Não cai uma gota d'água Se Deus não deixar Deus pode fazer fluir A água da rocha Deus faz Deus faz O impossível O impossível Porque Ele é maior Oh glória E Deus proverá Não cai Uma folha da árvore Se Deus não Deixar Faz brotar a flor E faz Crescer o fruto Tudo isso existe Porque Nosso Deus é maior Não cai uma gota d'água Não cai uma gota d'água Vou lhe falar Vou lhe falar De um alguém Que pode levar Seus sonhos além Vou lhe mostrar Um mundo melhor Que mudará Seu caminho Vou lhe falar De um só Deus Que mudará A sua vida Na cruz morreu Doou o seu sangue Só pra curar As suas feridas E esse homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer Pra dizer Pra que chorar Sofrer Se há um Deus Que tudo pode Por você Pra que Solidão Deixa Jesus Cristo Entrar no teu coração Aleluia 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 De um só Deus De um só Deus Que mudará A sua vida A sua vida Na cruz Morreu Doou o seu sangue Só pra curar Só pra curar Suas feridas E esse homem E esse homem Está aqui Só pra te amar E pra dizer Pra que chorar E pra dizer Sofrer Se há um Deus Que tudo pode Por você Pra que Solidão Deixa Jesus Cristo Entrar no seu coração Pra que Solidão Pra que Solidão Veja Jesus Cristo Entrar no seu coração Deixa 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 자가 Quem vê meus olhos Não sabe as lágrimas que derramei Quem vê meus pés Não sabe é os espinhos que psee Se ouvir minha voz Não sabe as vezes que eu me calei Pra não sofrer Quem vê minhas mãos Não sabe as batalhas que travei E o meu sorriso Que muitas vezes eu disfarcei Por fora um livro Com as marcas que a vida escreveu E diante das coisas que eu não pude evitar Eu encontrei abrigo Até tudo passar Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar Mas em tudo eu vejo As mãos do meu Deus a me guardar Meu passado é uma história Meu futuro está sendo escrito por um Deus Que cuida de mim com muito amor Já passei por coisas na vida Hoje eu quero as coisas de Deus Eu vou viver O sobrenatural mesmo depois de tudo que passei E diante das coisas que eu não pude evitar Eu encontrei abrigo até tudo passar Na vida tem um tempo pra sorrir e pra chorar Mas em tudo eu vejo As mãos do meu Deus a me guardar Meu passado é uma história Meu futuro é uma história Meu futuro está sendo escrito por um Deus Que cuida de Deus Que cuida de mim com muito amor Já passei por coisas na vida Já passei por coisas na vida Hoje eu quero as coisas de Deus Eu vou viver o sobrenatural Eu vou viver o sobrenatural Mesmo depois de tudo que passei Eu vou viver o sobrenatural Horas difíceis Horas difíceis Você passa em conflito E já não sabe nem mesmo o que fazer O coração chora por não ter saída Situações mal resolvidas Te arremesso Te arremesso Mas solita Tenha certeza Que pra tudo Tem um jeito E o Senhor Não desistiu De te ajudar Se a tua luta É tempestade Que não passa Não há o que Deus Não passa Pra dar vitória Ao Filho Seu Deus abriu o caminho Pra você passar A calma A tempestade E a fúria do mar Envia Envia os seus anjos Pra contigo lutar A bênção já é sua Basta acreditar A porta que Ele abre Ninguém pode fechar A vitória é sua Comece a louvar A Deus A Deus A Deus Quando a gente Entrega tudo Ao Senhor E compreende E compreende O seu modo De agir Na paciência Ele possui As nossas vidas Mesmo as causas Perdidas Ele tem As solos Deus Deus abriu o caminho Pra você passar A calma A tempestade E a fúria do mar Envia os seus anjos Pra contigo lutar A bênção já é sua Basta acreditar A porta que Ele abre Ninguém pode fechar A vitória é sua Comece a louvar Adeus 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 Louve, louve, louve Adeus Clame, clame Adeus Mesmo na tempestade Louve, ame Adeus 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 Adeus